João Gimenez, vamos lá João? Ah tá, não, desculpa, antes do João, desculpa João, já falo com você. O pessoal pergunta, né? Qual que é o escritório de advocacia? Nós temos a fachada do escritório de advocacia. Porque muita gente tá perguntando, tá aqui ó, trabalhava aqui. Advocacia e consultoria. Ele era estagiário do escritório, gente. Vamos deixar claro que o dono do escritório, advogado responsável, não foi fechado pela polícia, não existe desconfiança na investigação para o dono do escritório, mas a polícia pegou agora o estagiário deste escritório aí. Agora sim, João Gimenez, boa tarde. Começar o programa. Boa tarde pra você. Uma pergunta que eu faço é no início do programa pra você. Uma mulher, quando está em um comércio, e ela tem uns seios avantajados maiores que o comum, chama a atenção, Passaia? Como é que é? Uma mulher, quando está num comércio, numa padaria, numa loja, ela tá com os seios avantajados, né? Maior do que o comum. Ela chama a atenção por se destacar entre as outras mulheres ou não? Passa batido. Mas que pergunta. Todo mundo sabe que sim, né? Chama? Todo mundo sabe que sim. Pois é, mas nesse comércio que ela foi, não chamou não. Sabe por quê? Porque ela colocava vários produtos roubados nos seios. E ela ficou com o Sutiã GGG, né? Ela colocava produto de maquiagem, colocou até picolé, pra você ter uma ideia. Sorvete. E andando ali pra baixo e pra cima, dentro do comércio. E aí saiu pela porta. Olha aqui, ó. Corta aqui pra mim, Luciano. Com seios desse tamanho, assim. Ninguém notou diferença nenhuma. Quer dizer, não chamou atenção. O dono do estabelecimento só foi descobrir que ela estava furtando esses produtos que eu comentei aqui e colocando dentro do seio, depois que ela foi embora. Tempos depois. Que ele foi dar uma olhadinha nas imagens lá e viu que a mulher colocou até picolé dentro do Sutiã. Ela foi filmada e não foi identificada até agora. Eu tava conversando com o Marcelo aqui. A impressão é que a polícia chegou. Vem cá. Cadê os produtos que estavam aqui? A mulher e eu não sei onde estão. Piadas à parte, essa aí tá grampiada, João? Tá na cadeia ou ainda não? Não, não foi nem identificada. Sério, rapaz? Olha que tranquilidade. Ali, ela está naquele freezer de sorvete, sabe? Sim. Ela coloca dentro do seio também, né? Ok. Que coisa, hein? Por um acaso, se você de casa sabe do paradeiro desta mulher, ficou difícil porque o rosto dela quase não aparece. Entra em contato imediatamente com a polícia, fez a limpa numa loja e pode estar roubando outros estabelecimentos também. Aí ela aparece, as imagens estão um pouco escuras, mas dá pra identificar, né, gente? Dá pra identificar. Olha lá, olha lá o flagrante. Ai, meu Deus do céu. Olha lá, quem conhece sabe, né? Tá bom, se você sabe quem é ela, entra em contato com a polícia, por favor.